Você percebe a importância da vírgula em provas de concursos vestibulares? Olha, ela está na gramática toda, o aposto, o vocativo, os adjuntos adverbiais, as orações adverbiais. Dentre as substantivas, a positiva provoca vírgula, a oração subordinada, a adjetiva explicativa também é marcada pela presença da vírgula. Então, meu amigo, você não tem como escapar, a vírgula vai persegui-lo, a não ser que você não queira enfrentar a prova de língua portuguesa. E vamos dar mais um passo hoje em direção a esse domínio total. É uma questão do CESP FUNPRESP 2016. As vírgulas em Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa, roupa velha, pão dormido, foram todas empregadas para separar itens de uma enumeração. E agora, proposta certa ou proposta errada? Bem, leia muito atentamente os enunciados das questões, porque nesse caso eles afirmam que são todas as vírgulas. E duas delas não tem nada a ver com a enumeração. Duas delas, você já percebe, isolam em estado de desemprego, que nada mais é do que um adjunto adverbial. Então, na leitura, quando você percebe que a expressão estado de desemprego é um adjunto adverbial, naturalmente você não vai misturar esse caso de vírgula com o outro caso que vem logo depois, que é a famosa enumeração. Portanto, você está diante de uma proposta errada. Vamos reforçar esse aprendizado? Então, você consegue perceber adjunto adverbial intercalado? Naturalmente, quando ele é colocado no meio da ideia ou no meio da frase. Amadeu Amaral Júnior, vírgula, em estado de desemprego, vírgula, aceita esmolas. Olha, não é que o adjunto adverbial seja supérfluo, mas a frase resiste sem ele. Quer ver? Leia. Amadeu Amaral Júnior aceita esmolas. Naturalmente, em estado de desemprego, é um adjunto adverbial, daí a presença das vírgulas, mas elas não são obrigatórias, elas são facultativas. Tanto é que se produzirmos a mesma frase sem as vírgulas, a gramática abona, aceita, não há problema nenhum. Vamos aos detalhes? Em estado de desemprego, é o adjunto adverbial. A posição é o adjunto adverbial intercalado e a pontuação com vírgulas facultativas. Perfeito, não é? Então, vamos a um segundo exemplo. Bem, você percebe que a mesma construção pode ser feita sem as vírgulas, porque a gramática, quando se trata de adjunto adverbial, considera que a pontuação é facultativa. Na verdade, o emprego das vírgulas dá um destaque para o adjunto adverbial, mas sem elas, sem as vírgulas, o adjunto adverbial fica perfeito e naturalmente não há mudança de sentido nem correção gramatical. O em princípio é o adjunto adverbial, a posição é adjunto adverbial intercalado e a pontuação são vírgulas facultativas. Tranquilo? Terceiro exemplo. Não podemos, a partir do próximo mês, aceitar cheques predatados. Olha como se você lê o período sem o adverbio ou a locução adverbial, a frase é perfeita. Não podemos aceitar cheques predatados. É verdade que quando você diz a partir do próximo mês, você impôs uma ideia de tempo ou uma ideia de limite para o início da não aceitação de cheques predatados. A partir do próximo mês é o adjunto adverbial de tempo, a posição dele é adverbial intercalado e a pontuação são vírgulas facultativas. Perfeito? Então, você já descobriu que português faz parte do seu projeto de vida. Portanto, não perca o contato conosco. Frequente o nosso Face, frequente a nossa loja, troque e-mails comigo, linguativa, arroba linguativa.com.br e inscreva-se no meu canal do YouTube para ter português todos os dias e de forma gratuita. Até o nosso próximo encontro. E aí E aí Obrigado.